A gente já fez bate e volta pra praia. Quem nunca? Opa! Não tem lugar pra ficar? Vai de manhã, volta à noite. A Judite fez outro dia, um domingo aí, falou que pegou o maior transe. Isso. A gente já fez bate e volta pro sítio. Sítio, claro. Só família tem sítio, não tem? Sim. Vai. Mas bate e volta pra Itália é a primeira vez. Quem fez essa viagem rápida, foi e voltou pra Itália? O Lombi! Adoraria. Adoraria. Passar o dia em Roma e voltar. Bate! Sensativo, hein? Sensativo. Quem foi? Débora Seco. Débora Seco? Pra ser madrinha de um casamento luxuoso, ela e o marido Gumora. O casamento da influenciadora Tatiane Barbieri com um empresário russo chamado Romain Chacal. Uma festa milionária aí, olha só. Uma festa de três dias num palacete na Itália. A Débora foi pra Itália, ficou menos de 24 horas. Ela disse que é amiga da noiva. Uma viagem rapidinha. Sim, uma viagem rapidinha. Outros famosos ali também, Carolina Dickmann, Roberto Justo, estavam como convidados. Teve show do Alok. A noiva já foi musa do Flamengo e atuava nas pegadinhas do João Kleber. Para, 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 para. Para, para, para. Ela e o noivo se conheceram pelas redes sociais. Opa. Olha lá, foi uma festa, né? De três dias, um pedido de casamento foi feito numa ilha em Miami, onde várias celebridades como a Jennifer Lopez e o Rick Martin têm mansões. E a festa teve show exclusivo da Cláudia Leite. Olha aí. A primeira festa, né? Foram três dias de festa. O maior problema deles é que foram, eles foram todos de classe econômica, né? Então, meu, onze horas lá, na hora que levantou, né? Não é isso? Porque você acha que o pessoal pagou a passagem, os noivos pagaram a passagem também? De classe econômica, né? Será, Lombardi? Olha aí, hein? Será que o... Ô, Lombardi, os convites desses de casamento a gente não está recebendo. Você acha que esses caras vão viajar de classe econômica? Não nada. Justos vai viajar de classe econômica? Débora, sei que vai viajar de classe econômica. Aí você viaja na executiva, dorme, vem e volta inteiro, cara. É isso aí.